O que é aquilo lá? É um militar ali? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Eita, aí, tem alguém! Ai, meu Deus, moço! Me ajuda aqui, moço! Meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, não tem como sair. Calma, velho, sobe aqui, ó. Sim, que eu vou morrer! Aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o sobrevivente Donatello e hoje estamos aqui começando mais um episódio da nossa série Zumbis. Galera, seguinte, no último episódio, pra quem não viu, a gente acabou falecendo, né? A gente não conseguiu aguentar a pressão da água, a gente morreu afogado e perdemos literalmente tudo, né? Mas nesse episódio aqui eu vou tentar voltar pra frente. Como vocês viram, não tem ninguém no servidor, ou seja, o negócio tá só pra mim, galera. Eu só vou ter que tentar fazer a magia acontecer, né? Eu vou ter que tentar pegar armas. Exatamente, galera. Hoje o Donatello vai tentar fazer um arsenal de armas porque, mano, eu preciso ficar forte. Fiquem sabendo que tem gente já que tá com arma boa, tá com tudo mais. O INE mesmo, eu tenho certeza que o INE tá muito forte, né? Então, estamos fracos. Senhor guarda! Tô fraco, moço. Você não tem um rifle desses aí pra me dar, não? É, pelo jeito não, galera. Pelo jeito não, velho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar sair daqui. Eu sei que tem uma saída, que é uma saída perfeita. Deixa eu ver se é aqui pra frente... Não, aqui pra frente a gente tá entrando... Eu acho que é por aqui, galera. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo, galera. Aqui tá falando que se a gente quiser voltar pro spawn, né? Essa da barra R, spawn. E beleza. Aqui pra fora já tem algumas barricadas, né? Pra meio que tampar de zumbi entrar. Como vocês viram, já deve estar sendo quebrada, né? De tanto zumbi batendo e tudo mais. Mas aqui é a zona de guerra, galera. Aqui a gente já passou por aqui. Aqui pra frente, se eu não me engano, deve ser os apartamentos, né? Deixa eu ver se eu tô certo. É aqui os apartamentos. Ó, vamos ver se... Opa, tem coisa nova aqui. Parece que... Que... Como que eu posso dizer? Os baús refilam, galera. Isso é bom demais, cara. Deixa eu já pegar coisa aqui. Eu vou colocar na minha mão. Coloca na mãozinha aqui que você vai ter que se defender, Donatella. Ó, pegamos aqui um pé de cabra. Não é boa coisa, né? Mas pelo menos agora pode ajudar a se defender dos zumbis. Deixa eu ver o que que tem aqui. Uma calça, né? Uma calça a gente acabou pegando. Então eu vou deixar aí. Beleza? E a gente pegou também aqui. Deixa eu dar uma olhada. É uma reg, galera. Uma reg é basicamente pra você parar de sangrar, né? Você coloca no seu ferimento e você para. Caramba! A gente conseguiu pegar um... Como que eu posso dizer? Um quebrador de gelo. Galera, isso daqui é a arma mais forte do jogo que eu encontrei até agora. Ela dá 9 de dano. E ela é aquele negócio de alpinista, né? Que você consegue... Nossa, tinha uma arma ali dentro. Não dá pra pegar mais. Caramba! A gente ia poder começar com uma arma já, velho. Deixa eu ver. Aqui a gente já tem uma roupinha já pra ficar meio disfarçado do frio, né? Pra não passar aquele friozinho. Temos aqui uma bolsinha também. Beleza, uma backpack pra gente guardar as coisas. Deixa eu ver isso aqui fora. Colocar aqui dentro. E vou guardar as coisas aqui na mochilinha. Ai, caramba! Caí, mano. Opa! O que é isso aqui? Isso aqui é vestimento de caça. Provavelmente... Nossa, olha que louco! Que top, moça! A gente tá ficando forte de novo. Que isso, cara? É um zumbi aqui. Enforcado. Deixa eu ver. Tem aqui blueberry enlatada, né? O que é aqui, galera? Deixa eu... Não dá pra quebrar. Como que a gente desce lá, cara? Sem cair. Porque caindo a gente vai tomar dano, né? Deixa eu tentar comer essa blueberry aqui. Porra! Cai pra cá! Ai, caramba! Tomei 10 de dano. Tá! Aqui não tem nada... Ah, aqui é o começo! A gente caiu à toa! Aqui dentro é o que, será, galera? Caramba! É um negócio meio que subterrâneo. Tem aqui, ó... Cenouras enlatadas. Caramba! Era meio que um forte, galera. Deixa eu agachar aqui, ó. Boa! Abaixei. Ai, ai! Tem como a gente ver aqui nós agachados? Eu queria ver. Pronto. Eu abaixei, galera. Primeiro deixa eu voltar aqui. Ai! Passar por aqui por baixo. Perfeito. Levanta. Aqui leva na onde? Deixa eu ver. Ah, leva aqui pra fora. Tem um baú aqui, inclusive. Tem uma arma. Boa! Já estamos armados já, galera. Agora só falta bala, né? Sem bala nenhuma. Mas, essa aqui já é uma arma pro nosso arsenal, né, galera? Então, já é bem importante. Essa aqui é pra tomar água, ó. Deixa eu tomar uma agulha aqui. Perfeito. Aqui já não tem mais coisa pra gente ver, né? A gente acabou caindo daqui de cima. E aqui é o quê? Aqui é só umas barricadas mesmo. E aqui é o quê? Deixa eu dar uma olhada. Aqui leva pro lixo. Perfeito. Deixa eu voltar aqui, então. E vamos lá, Doni. Bora entrar naquele lugar lá, que aquele lugar parece ter um loot bom. Aqui eu acho que ninguém foi ainda, né? Boa. Tá. Aqui é o esgoto, galera. Perfeito. Estamos andando sobre o esgoto da cidade. Deixa eu agachar aqui, rapidão. Só pra ver onde... Ah, aqui não leva pra nada. Perfeito. Agacha aqui de novo. E vamos indo. Levanta. Tá. Aqui é o esgoto da cidade. Se apertar aqui, faz o quê? Abre uma passagem secreta. Ah, caramba. Abre uma passagem secreta. Ah, é aqui pra fora. Caramba, mano. E aqui dentro, leva... Se eu não me engano, se a gente conseguir seguir andando aqui, vai levar a gente lá pra dentro de volta. Então, a gente meio que deu a volta e acabou não acontecendo nada, né? Caramba. Caramba mesmo, mano. Caramba. Tá. Vamos sair, então. A gente já deu uma olhada aqui nos apartamentos. Eu acho que aqui não vai ter nada de... Ai, caramba. Caramba, eu quase fiquei preso ali na areia, no arame farpado. Tá. Mas, enfim, galera. Temos que dar uma volta. A gente vai ter que encontrar uma área militar, porque as áreas militares são as melhores que tem loot, né? Aqui tem uma camiseta do Mine. Não quero. Deixa eu dar uma olhada no carro aqui também, que é bom sempre revistar os carros, né? Opa. Tem uma calça aqui. Essa calça parece que ia dar melhor. Ela dá 20% de dano, de redução de dano, né? Então, ela é boa mesmo. Opa, temos aqui sapatos. Colocamos aqui tudo pra gente ficar bonitinho. Opa, tem uma máscara de gás aqui, caso a gente entra em um... Como que eu posso dizer? Em uma área que vai estar... Nossa, tem um zumbi ali. Eu achei que era... É, parece que tem um zumbi lá dentro, galera. Caramba. Tá. Mas a máscara de gás, galera, é pra zonas que estão com radiação, né? Aí a gente coloca ela e consegue ficar tranquilo. Tá, aqui dentro é basicamente meio que uma cidadela, né? Dá pra ver. O que é isso aqui? É downtown military. Parece que aqui é lugar militar, galera. Military aqui, ó. Coisa militar. Achamos uma MP5. Caramba, MP5, moço. Sem bala, mas é uma MP5. Deixa eu ver. Isso daqui, galera. Ah, mentira. Eu abri e fechei. Quando você abre e fecha, não tem como abrir de novo, galera. Ele meio que buga. Ah, ele sumiu, galera. Aquilo era um loot militar. Tinha RPG lá dentro, mano. Eu não acredito nisso. Nossa, eu tô muito pistola agora, galera. Caramba, mas pelo menos eu tô pegando um loot bom aqui, galera. Olha só. Aqui dentro tem mais o quê? Opa! O que arma que é essa? É uma minigun. Isso daqui é uma minigun. Caramba, cara. A gente tá ficando com um arsenal de armas muito bom. Olha isso. Perfeito, galera. Perfeito. Estamos ficando bom. Isso que importa. Aqui é uma zona militar, então sempre vai ter loot. Opa! O que é isso aqui? É um capacete. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é capacete pra infecção também? Eita, ele sumiu. Pega o capacete de volta. Pega o capacete de volta, moço. Coloca aqui, deixa eu ver. Como que eu fico de capacete. É um capacete bonito, só que ele não dá nada de redução de dano, né? Esse capacete aqui já dá 15. Então ele é bem forte. Deixa eu ver aqui de novo. Olha só, galera. Temos aqui um silenciador pra SMG. Se eu não me engano, se a gente apertar I aqui, a gente consegue colocar a nossa arma e também consegue equipar um SMG nela. Equipei. Olha, ela tá com SMG, galera. Olha ela lá na ponta. Caramba, que top, mano. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos tentar dar uma... Opa! Encontramos uma M16. Cara, tamo... Mano, tamo... Nossa senhora, tô tomando dano. Caramba, eu tô sangrando, será? Tomara que não. Deixa eu comer carne aqui, porque daí eu já fico com fome cheia e regenera a minha vida, né? Mas perfeito, galera. Eu mosquei de perder ali um... Um negócio de suplimento, né? Que caiu bem aqui no meio. Tava com RPG lá, pra vocês terem noção. Quem quiser ver, volta o vídeo aí, dá uma olhada. Mas eu tô direto moscando, galera. Eu não sei que tem que sair e não pode entrar de volta. Olha, outra mochila aqui. Não vou levar, porque eu já tô com a minha. Temos aqui sapatos. Aqui por perto, galera, é a área militar. Ou seja... Opa! Colete à prova de bala. Galera, esse daqui também é um colete à prova de bala que eu tô. Ele é bem melhor do que eu já tenho já. Esse aqui só aguenta 500 hits. Esse aqui aguenta 800. E a redução dele é de 30%. Então é muito bom. Tá ligado? E o bom daqui, galera, que nem eu tava falando. É a área militar. O loot vai ser militar. O loot é muito bom aqui. Então, é interessante a gente dar uma volta por aqui. Mano, eu só tô indignado que eu acabei de perder um airdrop. Aquela era um airdrop, galera. Airdrop, vocês viram que tinha vindo, né? Aqui parece que a zona militar é só aqui dentro, galera. É só aqui, parece. É, a zona militar parece que é só aqui dentro. Opa! Olha só, tem uma Glock aqui no carro. E eu não tinha visto. Cara, é sempre bom olhar os carros, então. Nesse daqui tinha o quê? Thompson Magazine. Eu tenho alguma arma chamada Thompson? Não tenho. Mas pelo menos temos bala dela já, né? Tem mais algum carro aqui pra me revistar? Eu acho que não. Aqui eu entrei? Eu acho que eu entrei aqui, né? Eu não entrei aqui? Caramba! Deixa eu ver. Nossa senhora, galera! Pegamos outra arma que é tipo aquela minigun. Olha isso! Cara, o nosso arsenal de armas está perfeitamente perfeito. E conseguimos pegar aqui, ó. Isso aqui é o quê, na verdade? Isso aqui é uma... Uma bolsa? Deixa eu ver. Vou dropear ela no chão aqui. Isso aqui é meio... Ai, caramba! Tô na cama aqui. Deixa eu ver. Nossa! Tem mais arma aqui, galera! Mano, a gente ganhou muito a boa, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que aqui tem uma cama e vou dormir. Porque de noite aqui o negócio é tenso. E como só tem eu no servidor, eu consigo dormir de boa. Fechou? Então vamos dormir aqui. Boa, já acordamos. Provavelmente vai estar de dia. Perfeito, galera. Deixa eu mostrar a arma que eu consegui pegar aqui só nessa basezinha militar, galera. Conseguimos pegar aqui uma sniper, que é meio que uma carabina, né? Daquelas bem antigas. Pegamos também uma coach, que é uma pistolinha bem normalzinha, ó. Tapizeira. Pegamos aqui uma MP5 com silenciador. Vai ser muito bom pra atacar a gente de longe. Temos aqui também uma Hent-Hent-Maiton. Hent-Maiton é o nome dela, galera. Essa daqui é uma arma pra derrubar avião. Essa arma é muito pesada. Ela derruba avião, mano. Ó. Pegamos aqui também uma M16. É uma arma bem básica mesmo de assalto, né? É um rifle de assalto muito top. Temos aqui uma Glock, que é bastante usada aí pelos policiais também. E temos aqui outra arma, que é muito... É uma arma pesada, né? Que a galera chama. Essa arma aqui, galera, também é pra derrubar avião. Ou seja, o negócio aqui é louco. Extremamente louco, né? Aqui dentro eu já entrei. Só vou dar uma revisada. É, eu entrei aqui dentro. Tá, aqui dentro eu entrei. Perfeito. Galera, deu muito bom já essa base militar. Eu vou seguir andando por aqui, que a única coisa que vai estar faltando pra gente mesmo é comida. Comida agora a gente tá escasso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá na cidade grande já, né? Cara, a gente só conseguiu fazer o nosso melhor arsenal de armas possível. Só isso. Temos um grande arsenal de armas. Aqui dentro parece ser uma aquelas lojinhas bem básicas. Olha lá, lojinha de roupa e tudo mais. Opa. Tem baúzinho aqui, ó. Tem comida. O bom é que tem comida nessas lojinhas, né, galera? Opa, martelo aqui. Martelo eu não vou querer. Eu tenho que investigar porque eu preciso de comida. Eu tô meio que ruim. Tô meio que ruim. Ah, galera. Galera, essa Tien Sao aqui, essa motosserra, ela só funciona com gasolina. Hum, com gasolina ela deve dar um bom dano, né? Ai, a porta tá fechada. Quando a porta tá fechada assim, galera, me disseram que tem muito loot bom. Isso aqui é um armazém. Olha, Colt, outra Colt. E tem AP5 Magazine. Essa AP5 Magazine é pra que arma? Deixa eu ver se eu tenho aqui, né, uma arma que usa AP5. É, não uso. Caramba, deixa eu ver se a Colt não usa, galera. Mas é bom olhar isso aqui porque eu já vi que é um armazém. Eu já vi que tem coisa boa aqui. Ó, não pode deixar passar nenhum. Porque um desses pode ter uma arma ou até mesmo bala pra nossa arma, né? Porque a arma a gente tá lotado. Só a que achei é a APS, galera. A APS é a famosa... Deixa eu pegar aqui. Cadê a APS? Tá aqui na minha mão aqui, ó. Pronto. A APS é a pistola que eu acabei de pegar que tem bala dela, né? Menos mal. Band-aid aqui pra gente caso a gente sangra, né? Entre em conflito com alguém. Mais roupas. Aqui pra cá eu acho que eu já vi tudo. É, daqui pra cá eu acho que eu já vi tudo. Só faltou aquele ali. Que tem limão, né? Limão enlatado. Tem um baúzinho aqui em cima. Outro daquilo lá de gelo. E outra APS. Caramba, cara. Aqui tem bastante item, galera. Olha, mais um aqui. Uma... Um cartucho de APS, né? Cheio de bala. Um mapa. Que é bom porque a gente consegue ver airdrop, né? Que vocês viram que airdrop tem item pra caramba. E eu acabei perdendo airdrop. Então, mosquei, né? Vai fazer o quê? É a vida. Deixa eu ver. Tem mais algum lugar pra ir? Olha, caramba. Tá fechado aqui. Deixa eu tentar sair aqui por cima. Aqui por cima dá pra sair, galera. Boa. Boa. Saí aqui por cima. Perfeito. Tá. Parece que a gente meio que deu a volta na cidade, né? Olha, isso aqui é outro lugar. Outro galpão. Só que eu não sei se é bom eu entrar nele, né? Caramba, cara. Impressão. Minha eu tô andando devagar, mano. Será que eu quebrei a perna? Não. Se eu quebrar essa perna, a gente tinha mostrado, né? Deixa eu ver. O radinho. Esse rádio é bom pra gente se comunicar com outra pessoa. Perfeito, galera. Deixa eu comer aqui já. Aproveitar e colocar comida aqui no meu estômago. Senão eu tô ferrado, né? Pronto. Ah, eu acho que eu não tô conseguindo correr porque eu tô com fome. Tenho quase certeza que é isso. Comer aqui então. Ah, é. Já tô conseguindo correr já. Não era perna quebrada nem nada. Era tranquilo, né? Perfeito, galera. Tá. Aqui parece que é aquela estrada que a gente tava seguindo, né? Então, provavelmente, deve ter coisa boa aqui. Tem o esgoto. Cara, a gente precisa de outra zona militar igual aquela. Outro colete à prova de bala. Só que a gente já tem dois já, então não vou nem tá levando, né? Na verdade, deixa eu guardar algumas coisas aqui na minha bolsa, né? Que é bom levar. Por exemplo, esse daqui. O radinho. Esse daqui não dá pra colocar? Não dá pra colocar naquela bolsa. Esse daqui dá? Dá pra pôr. Perfeito. Deixa eu ver o que mais. O mapa também. Vou guardar algumas coisas úteis naquela bolsa lá. Porque daí a gente lembra que sempre vai ter uma bolsinha com coisa útil e tudo mais, né? Perfeito, galera. A gente tem que meio que simbolizar onde que a gente tá aqui. Que eu não sei. Só sei que tem uma porta aberta ali. Bem estranha. Provavelmente eu vou ir. Mano, eu só tô muito feliz com o arsenal de armas que a gente tá, velho. A gente pegou muita arma. Tem mais bala de APS aqui pra vocês terem noção. Então, pra essa pistolinha aqui, ó, a gente tá recheado de bala. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui de novo a bala dela. Pronto. A gente tá recheado de bala, galera. Recheado de bala. Hum, aqui é um estacionamento vazio. Aqui pra cá parece que é o fundo, né? Lá. Daqui lugar. Galera, isso aqui é uma cidade gigante. A gente, certo que vai se perder aqui se ficar andando. Olha, dentro dos carros aqui também parece ter um loot bom, galera. Acabei de encontrar várias coisas ali dentro do carro. Ai, isso aqui não deu pra abrir. Boa. Ai, band-aid ali, mas eu esqueci de pegar. Caramba, o que é isso aqui? Paraquedas? Paraquedas? Isso aqui é importante levar. E esse daqui também é bom levar. Que eu já coloco aqui. Paraquedas, galera. Dá pra gente cair de algum lugar. Que bom, mano. Fazer um salto de paraquedas. Deixa eu ver se tem esse carro de polícia aqui que deve ter alguma coisa. É. O que é isso aqui? Lata no chão. Não quero. Outra coisa que eu também não quero. Baú escondido que tem morfina. Que é bom pra caso a gente quebre alguma parte do nosso corpo, né? Morfina vai ser importante. E o que que tem aqui em cima? É meio que um negócio de água. Deixa eu ver. Caramba, eu tô com medo de cair aqui que não ia quebrar a perna. Ó, dá pra fazer um parkour aqui dentro. Será que não tem alguma coisa aqui? Meu Deus! Eu quebrei a perna. Caramba. Caramba. Que cocô. Deixa eu pegar a morfina aqui, ó. Já vamos testar a morfina já. Pronto. Consertei minha perna quebrada. Nossa senhora. Sorte que tinha morfina aqui, galera. Se eu quebrar a perna e não ter morfina, eu tô ferrado. Porque morfina não dá pra andar, não dá pra fazer nada, né? Mas, galera. O que eu quero falar mesmo é que a gente conseguiu pegar o arsenal muito top de armas aqui. Caramba, o que que é isso aqui? É o esgoto mesmo, véi? Será que deve ter alguma cidade aqui embaixo desse esgoto? Não sei. Dá pra gente dar uma olhada, fechou? Galera. Pegamos o arsenal de armas. Perfeito. Olha só as armas que a gente conseguiu pegar, galera. Só arma das mais fortes possíveis. Então, mano. Eu vou ficar um tempo aqui pra essa base militar. Se voltar os loot, alguma coisa, eu vou pegar. Deixa eu ver se voltou o loot. Por enquanto, nada. Loot vazio. Mas, é isso, galera. O vídeo vai terminar por aqui. E não se esqueçam que amanhã vai ter mais. Então, passa aí, fechou? Mas é isso, galera. Valeu. Falou. E Donatello saindo. E Donatello. Voy.